Hoje eu vou te falar sobre as possibilidades dentro das campanhas de CBO, só que antes de mais nada eu vou te falar o seguinte, o que eu vou te mostrar aqui é a campanha de um cliente, por isso eu vou deixar escondido aqui o nome da conta e o nome aqui de alguns dados que isso é importante para o meu cliente, não é importante para você. E no caso dele, o produto dele é um produto de ticket maior, não quer dizer, Thiago, então o CBO só funciona para valores altos, só se eu conseguir colocar muito dinheiro por dia, não, se você faz com produto de ticket baixo também funciona, a sacada que eu vou deixar para você aqui nesse vídeo é o seguinte, você precisa colocar no orçamento aqui o valor exato que você quer vender o produto, Se, por exemplo, a sua comissão é R$50 e você quer fazer a venda com R$20, coloca o seu orçamento diário de R$20, isso é importante que você saiba, se você viu os vídeos anteriores, você deve ter visto a estratégia 1 para 10 para 10, aí você pergunta, Thiago, o que é isso? Bem simples, 1 para 10 para 10 quer dizer o seguinte, uma campanha de anúncios, vou até te mostrar aqui, as minhas escalas todas são 1 para 10 para 10, uma campanha com 10 conjuntos aqui dentro, 10 conjuntos, vou selecionar todos os conjuntos, cada conjunto tem 10 anúncios dentro, então deixa eu vir aqui e vou selecionar para você ver, Está aqui, são 100 anúncios, então uma campanha, 10 conjuntos e 100 anúncios, que é 1 para 10 para 10, cada conjunto desses tem 10 anúncios dentro, todos, olha o importante, o que eu vou te falar agora é importante, todos os anúncios são exatamente iguais, todos os públicos-alvo também para cada campanha, dentro de cada conjunto desses que são 10, também é exatamente igual, Aí você pergunta para mim, Thiago, que bolhufas é essa? Vai lá na aula, veja a aula, que você vai entender isso, só mostrei novamente porque eu sei que tem muita gente que acaba não vendo o vídeo até o final e aí não entende o que eu quero passar aqui, hoje eu vou mostrar para você o que aconteceu com a nossa campanha, se você viu a aula anterior, essa campanha, são as mesmas campanhas que eu subi e te gravei uma aula mostrando há mais ou menos uns 5 dias atrás, hoje é o quinto ou sexto dia dessa campanha aqui, A gente já subiu duas escalas para ela, inclusive a gente criou depois mais 4 conjuntos, nesse caso aqui, o ticket do produto do meu cliente, ele é entre 300 e até 1000 reais, então para o meu cliente, a meta dele é fazer vendas com no máximo 300 reais, para ele ele fica feliz se a venda for até 300 reais, mas a minha meta é fazer as vendas na casa de 100, 150, no máximo 200 reais, Quando eu gravei a aula para você, a gente estava subindo, tinha acabado de ficar ativo, esse CBO1, CBO2, CBO3, CBO4, CBO5 e o CBO6, não, até o CBO5, eram 5 campanhas de CBO, se você não sabe o que é CBO ainda, volta nas aulas anteriores aqui e você vai ver, o importante é que você entenda o que eu vou te falar agora, Hoje, a gente vendo aqui o resultado do cliente, a gente fez 30 vendas já, a média está saindo de 196,80, eu ainda não estou feliz com isso, por isso eu estou fazendo algumas coisas que você precisa analisar junto comigo, para você entender mais sobre o CBO, Eu vou te mostrar conjunto por conjunto, para você entender aqui, esses conjuntos aqui, a gente não vai falar sobre eles, porque eles são escalas, eu subi ontem essas escalas, já teve um até que vendeu aqui, com 102,20 reais, então está muito interessante, estão com orçamento de 200 reais por dia, é a escala, mas não é isso que é importante, a gente vai falar sobre os outros conjuntos de anúncio, Todos são CBO, com exceção desse aqui, que é um conjunto que eu subi aqui sem CBO, para fazer o teste, por enquanto ele fez 7 vendas, está 176,30, então está muito bom, esse aqui não vendeu ainda, olha uma coisa importante que eu quero te mostrar, ele não vendeu, mas olha só, ele teve 20 finalizações de compra, sim, 20 checkouts, e teve 1.342 pessoas que chegaram na página de vendas, então o que acontece, ele não vendeu ainda, mas eu não parei ele, Então eu vou deixar ele aqui escurinho para você ver, eu não parei esse conjunto ainda, ele já gastou 493, então pela lógica, eu poderia ter parado? Poderia, só que é o seguinte, dentro do Facebook Ads, você pode fazer um mecanismo, que é um mecanismo de otimização reversa, não faz muito sentido se você analisar a documentação e fazer isso que eu estou te falando, mas na prática funciona, então ontem eu fiz uma edição nele aqui, e eu baixei o orçamento de 100 para 50 reais, já teve 2.300 cliques, E ainda não vendeu, mas eu não descartei ainda esse anúncio, ele vai continuar rodando aqui por mais uma semana, tá bom? Porque o meu cliente, eu conversei com ele, ele aceitou que a gente fizesse algumas otimizações reversas na campanha, para poder fazer com que alguns conjuntos que estão perdidos, talvez vendessem, porque são públicos, nas campanhas aqui a gente está fazendo com 5 públicos diferentes, e esse aqui foi o único que não vendeu para a gente ainda, mas a gente está explorando ele, então diminuiu o orçamento, não parei, essa métrica era o que você entenda. Aqui fez 7 vendas, esse outro conjunto com o CBO, fez 2 vendas, saiu caro a venda, R$403,59, está acima da nossa expectativa, e o que eu fiz? Eu não parei, porque ele já vendeu. O que eu fiz aqui? Diminuiu o orçamento, de 100 para 50. Aqui no outro conjunto, ele estava com 300 e pouco, ontem só tinha uma venda, hoje já fez mais uma, então olha, a mágica já está acontecendo, eu diminuiu ontem para R$50,00, hoje já fez mais uma venda, está R$255,66 por compra nesse caso aqui. Aqui em cima, está começando a ficar um pouquinho promissor, aqui a gente fez já 4 vendas, a gente teve 26 finalizações de compra, e 4 vendas com 827 cliques, uma média de 200 cliques para fazer a venda. Nesse caso saiu R$127,00 a compra, então está bem promissor, está começando a amadurecer esse conjunto aqui, mas olha o orçamento, eu baixei ele também, ele ontem estava R$200,00 se não me engano na compra, e eu queria diminuir o valor de custo por compra, então eu diminui para R$70,00, 30% do orçamento foi diminuído, e nesse caso aí a gente conseguiu baixar para R$127,48. Aqui em cima, está bem interessante, se você viu a aula anterior, se não me engano era esse conjunto aqui, que era o CBO5, que tinha feito duas vendas, estava R$150,00 o custo por venda, e aí eu quis fazer um experimento com o Facebook, eu baixei um pouquinho, 10% só do orçamento, estava com R$100,00 por dia, baixei R$10,00 e olha a mágica, a venda era R$150,00, já fez mais duas ou fez três vendas, se não me engano, e baixou para R$99,00 e três o custo por venda, então baixou aí dos R$100,00, muito interessante, e já está amadurecendo, em vez de uma venda, já fez seis vendas, e olha, vamos ver aqui, teve 27 finalizações de compra, checkout, e fez seis vendas, está bem interessante, está vendendo com mais ou menos 100 cliques válidos, e visualizações do conteúdo do site, agora vamos ver o CBO6, que foi feito depois, está mandando para uma página diferente aqui, já tem três compras, R$112,00 o custo por compra, está interessante, orçamento de R$100,00, começou a rodar depois dos outros, esse aqui, o CBO7, ele ainda não vendeu, pode ver que eu baixei o orçamento dele para R$50,00, é o que eu quero que você entenda, estou te explicando isso, eu estou te mostrando isso aqui, a campanha rodando, a campanha vendendo, o que eu estou fazendo, porque são as tomadas de decisão, você precisa aprender isso, para que os seus anúncios comecem a ter resultado, não fica com medo das campanhas, você está vendo aqui, que o orçamento, pode talvez, ser um orçamento considerável para você hoje, orçamento de R$50,00, R$100,00, R$200,00, mas olha, como eu acabei de falar para você, isso depende do ticket do teu produto, do teu serviço, nesse caso, do meu cliente, o ticket é um ticket médio alto, então ele tem de R$300,00 até R$1.000,00, na real, o meu cliente me deixou uma margem, onde eu posso gastar até R$500,00 para fazer uma venda para ele, então nesse caso aqui, eu claro, como gestor de tráfego, eu quero trazer para ele, o resultado, o mais próximo possível, de 100 a 200% de lucro, então eu estou tentando vender na casa de R$100,00, para que ele tenha uma margem de lucro, até se o cliente comprar o menor produto dele, então nesse caso aqui, essa aqui não vendeu, o que eu fiz? Eu não parei, eu diminui o orçamento, esse é o poder do CBO, no CBO, as campanhas de otimização é a nível de cura de campanha, e não de conjunto, você pode tanto aumentar, como diminuir o valor, de forma que o seu anúncio não vai perder a inteligência, o seu conjunto, a sua campanha, não perde a inteligência, então você consegue fazer manobras bem radicais aqui, desculpa até o termo, mas é isso mesmo, você consegue mudar muito rápido o resultado das suas campanhas, basta você ter essa inteligência na hora de tomar as suas decisões, se o seu ticket é pequeno, coloca um valor pequeno por dia, mas o importante é, pensa, tá, como que você quer fazer, você quer fazer vendas com qual percentual de lucro, se é 100% e a sua comissão é R$100,00, coloca R$50,00 de orçamento diário, se a sua comissão é R$50,00, você quer ter 100% de lucro, coloca R$25,00 de orçamento, só que cada campanha, você cria apenas com o público, segue o que eu te ensinei na aula anterior, tá, na estratégia 1 pra 10 pra 10, então olha, isso aqui foi o CBO 7, no CBO 8, já fez duas vendas, tá com R$100,00 por dia, não é escala ainda, eu comecei a rodar eles depois, tá mandando pra um advertorial, essas campanhas aqui, já fez duas vendas, custou R$69,00, nós tivemos aqui 11 pessoas que foram pro checkout, duas compraram, então olha que interessante, só teve 42 pessoas na página, nós tivemos 11 que chegaram no checkout e duas compraram, então a cada 5,5 checkouts aí, vamos colocar 6, né, cada 6 checkouts tá saindo uma venda em média aqui nesse conjunto, nessa campanha, aqui em cima, no último aqui, ó, ele já tá escalado, porque esse caso aqui, eu escalei direto na campanha, na CBO dá pra gente fazer isso, você pode escalar tanto na campanha, como você pode duplicar pra começar a escala de duas formas diferentes, se foi exatamente o que eu fiz ontem, foi ontem, 17 de 6 de 2019, eu fiz essa escala, já começou a sair venda, já saiu uma venda, saiu um aqui, saiu mais um aqui, então nesse caso aqui tava R$150,00, o custo por venda, mesmo escalando, ele diminuiu, foi pra R$131,00, porque vendeu cedo hoje, e nesse outro já vendeu com os primeiros 90 cliques de hoje, tá, pode ver qual alcance, tá bem pequenininho aqui, ó, vamos ver quantos checkouts teve, olha só, dois checkouts de uma venda, teve quatro pessoas que realmente chegaram na página de venda, porque aqui elas vão pra um advertorial, leem o advertorial, aí vão pra página de vendas e depois pro checkout, é um processo um pouquinho mais longo pra essa venda acontecer, porque é uma venda de ticket maior. Tudo isso que eu te mostrei, é pra te mostrar como que você tem que tomar as decisões com CBO, pode ver que aqui em cima não vendeu ainda, já teve 96 cliques, que é lógico, a nossa média é 200, 300 cliques pra fazer uma venda nesse produto aqui, e não vendeu ainda, então o que a gente vai fazer? A gente vai esperar até o final do dia, se não vender a gente vai baixar o orçamento, a gente vai baixar aqui em 30% no primeiro dia, não vendeu no segundo dia, a gente baixa pra 50% do orçamento original, tá? Essas são as decisões que você precisa tomar nas suas campanhas de CBO, é dessa maneira que você tem que analisar as suas campanhas, você tem que entender aqui o que tá acontecendo e não se desesperar. O fundamental, que é o que eu quero que você entenda é, você quer realmente fazer gestão de campanhas no Facebook, você quer ter sucesso com as suas campanhas no Facebook, ganhar dinheiro com elas, você não pode se apavorar por um dia ruim de campanhas, e você também não pode se basear por apenas um dia de resultados. A sua janela de análise das campanhas tem que ser de no mínimo de 5 a 7 dias, não pode ficar analisando toda hora. A única coisa que você deve fazer é chegar no seu gerenciador e ver se a sua campanha tá ativa ou não. Se a sua campanha tá ativa, tá entregando, tá tranquilo. Tá começando a campanha hoje? Não analisa no dia. Espere o dia terminar, você analisa as suas campanhas e vê o que tá acontecendo. Hoje, por exemplo, pra você ter ideia do que eu tô falando, se essa campanha aqui, que foi escalada já, se essa campanha no final do dia não tiver saindo nenhuma venda, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou clicar em editar, vou até abrir pra você ver que aqui não é fake não, tá? Olha que interessante, falei pra você, tô provando aqui. Uma campanha, conjunto 9, olha quantos anúncios tem. São 10 anúncios dentro de cada conjunto. Nessa campanha de CBO, pode ver que são vários, tá? Ó, a campanha tá ativa como CBO, pra você ver que eu não tô falando besteira. Aqui, ó, tá com 200 reais por dia. Ela não vendeu durante o dia, terminou o dia, ela não vendeu, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no orçamento e vou calcular 30%, que dá mais ou menos 60 reais aqui, 30%, e vou diminuir esses 60 reais do orçamento. E vou deixar rodar o dia inteiro amanhã. Se ela não vender de novo, eu vou diminuir de que era 200 do orçamento original, vou diminuir pra 100 reais e deixar mais um dia. Se ela não vender com 100 reais, eu ainda vou dar uma terceira chance. Vou diminuir pra 50 reais e vou deixar mais um dia. Se ela não vendeu com 50 reais, aí eu vou parar. Então, são três chances que você dá pro Facebook otimizar tua campanha e entregar pra compradores. Só lembrando que, o que que eu tô buscando nessas campanhas? Olha, tá otimizado por compra, então é pra venda. Se fosse pra iniciar checkout, initiate checkout, que é um evento antes da compra, aí você não poderia esperar que fosse venda. Você teria que esperar diminuir o custo por checkout, tá bom? Então tá aí essas sacadas de CBO pra você. Espero que você tenha entendido um pouco mais como que você deve tomar as decisões dentro das suas campanhas de CBO. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou e estiver vendo essa aula aqui no YouTube, dá um feedback pra mim, tá? Deixa aí o seu joinha. Se você não é assinante, assina o canal. Divide esse conteúdo com algumas pessoas que você sabe que gostam desse assunto, que precisam de conteúdo dessa qualidade, conteúdo novo, tomadas de decisão. É muito importante pra todo mundo que tá gerenciando campanha, seja a sua ou de clientes. É muito importante ter esse feeling aqui pra tomar as decisões. Então divide com ele. Manda no seu grupo de WhatsApp, no seu grupo de Facebook, manda no privado das pessoas que podem interessar. E eu vou fazer um último convite. Se você ainda não é meu aluno, não perde o tempo, não fica só procurando conteúdo gratuito. Tem muito mais conteúdos aprofundados como esse lá dentro do meu treinamento. Vai lá na descrição do vídeo ou no primeiro comentário, pega o link, faz a inscrição no meu treinamento. Não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas nesse mês que eu tô gravando o treinamento, eu tô fazendo uma condição especial pra ajudar quem não tem condições de comprar um treinamento de qualidade de FaceEdge. Nosso treinamento já é muito barato. Só que se você for agora na descrição ou no link que tá no primeiro comentário, você vai ver o quanto realmente eu tô ajudando você a conseguir ter acesso a conteúdo dessa qualidade. fora que além dos conteúdos, você vai ter suporte comigo e com a minha equipe durante um ano inteiro lá no nosso grupo do Telegram, onde eu mesmo respondo a maioria das dúvidas pelo menos uma vez por dia. Tá bom? Tamo junto, vamos pra cima e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.